Se o temor da minha mão E a lentidão ao caminhar Te fazem desesperar Se o meu rosto não expressa nada E a minha voz fraca não consegue escutar Se te rasgo o coração Pensa bem, é só uma condição Pensa bem, segue a paz e outra canção Se me vês deprimido E a maior parte do tempo estou cansado Nem tudo acabou Se ao comer não faço bem Se o refugio num recanto estou parado Não procuro uma razão Pensa bem, é só uma condição Pensa bem, é só uma condição Se me falta dopamina Fico sem energia Se tomo bens de medicamento Estou bebendo alegria Canta comigo uma canção Compartilha alegria Não te esqueças de viver Cada dia um novo dia Canta um quadro inventa jogos Faz exercício diariamente Caminha, renda em ação Canta com a gente Se o parque em sol É comum em mim Não o vejas tão mal E caminhará comigo Até o final Se te frustras ao ajudar E ao ver Porque há coisas que eu me esqueço Não te sintas deprimido Se entriste-te se rever-me assim Com esta rigidez e ansiedade Revela a tua solidariedade Canta comigo uma canção Compartilha alegria Não te esqueças de viver Cada dia um novo dia Pinta um quadro e vende jogos Faz exercício diariamente Caminha, renda em ação Canta com a gente O parque em sol É como um amigo Não o vejas tão mal Que terminará comigo Até o final